Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a Palavra de Deus conosco. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, ela que é a Mãe de Deus e nossa Mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta Palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria estarmos aqui novamente com o programa Palavra de Deus Meditado. Eu quero convidar você a abrir sua palavra em Atos capítulo 22, versículo 30, e o capítulo 23, do versículo 6 a 11, que vai falar assim para nós. No dia seguinte, querendo saber com mais exatidão de que os judeus o acusavam, soltou-o e ordenou que se reunissem os sumos sacerdotes e todo o grande conselho. Trouxe Paulo e o mandou comparecer diante deles. Paulo sabia que uma parte do Sinédrio era de Saduceus e a outra de Fariseus, e disse em alta voz, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. Por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos é que sou julgado. Ao dizer ele essas palavras, houve uma discussão entre os fariseus e os saduceus, e dividiu-se a assembleia, pois os saduceus afirmam não haver ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem uma e outra coisa. Originou-se então grande vozearia. Levantaram-se alguns escribas dos fariseus e contestaram ruidosamente, não achamos mal algum neste homem, quem sabe se não lhe falou algum espírito ou um anjo. A discussão fazia-se sempre mais violenta. O tribuno temeu que Paulo fosse despedaçado por eles, e mandou os soldados que descessem, que o tirassem do meio deles e o levassem para a cidadela. Na noite seguinte, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, Coragem, deste testemunho de mim em Jerusalém. Assim importa também que o dês em Roma. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, hoje a palavra do Senhor, ela vem nos narrar um fato que estava acontecendo na vida de Paulo, esse grande discípulo do Senhor, esse homem que foi, digamos assim, deixado sem encontrar por Jesus e que Jesus quis encontrar-se com ele, porque Jesus quis mudar a vida dele. Ele que era Saulo, se torna Paulo. E no momento da vida dele, nesse capítulo 22 e 23, Paulo então ele é preso, ele está sendo perseguido, porque ele começou a anunciar e falar que Jesus estava ressuscitado. E aqui as pessoas, umas acreditavam mais ou menos na ressurreição, acreditavam em anjos ou algumas coisas, mas outros não acreditavam em nada. E virou aquela confusão. E eles queriam matar, então, todas as vezes que Paulo pronunciava isso, que Jesus havia ressuscitado. Meus irmãos, olha só a vida deste homem. Esse homem que perseguia os cristãos, de repente estava sendo perseguido, mas ele não tinha medo nenhum e dificuldade nenhuma de demonstrar a sua fé em Jesus Cristo, porque ele não tinha medo. Ele sabia em quem ele colocava a sua confiança. E a palavra de Deus, ela vai falar que realmente ele teve aquele momento ali, mas que o Senhor apareceu para ele e falou assim, coragem, você está testemunhando a mim, falando da ressurreição, testemunhando a mim em Jerusalém, mas eu quero que você também dê testemunho a Roma. Então não tenha medo, porque você vai passar, você vai cumprir aquilo que eu tenho para você. Olha só a importância da palavra de Deus e de estar fazendo a vontade do Senhor. Deus sempre vai nos dar mais. Deus sempre vai nos levar além. Deus sempre vai fazer com que eu e você possamos ir além daquilo que nós estamos fazendo, desde que nós façamos a vontade do Senhor hoje. É incrível isso. E como pode um homem não ter esse medo? Como pode um homem prosseguir, mesmo estando preso, mesmo estando... E se a gente pegar todos os apóstolos, a gente sabe que Paulo e tantos outros discípulos, eles sofreram, né? Eles eram amarrados, batiam neles, ele ficava preso, eles soltavam, era uma guerra total contra eles por causa do nome de Jesus. Mas o que leva essa pessoa a continuar falando de Jesus, não se calando, mesmo sofrendo, né? Consequências, digamos assim, materiais, consequências de dores físicas, emocionais, porque eles eram atacados de todos os lados. O que leva alguém, mesmo vivendo tudo isso, continuar evangelizando, continuar testemunhando, indo fazer a vontade de Deus? Meus irmãos, o que leva uma pessoa, mesmo sendo perseguida, a encontrar e ir ao encontro do Senhor e fazer a vontade do Senhor, é saber aonde está indo. E Paulo, ele sabia aonde ele ia, ele sabia a missão dele. Por quê? Porque ele teve um encontro com o Senhor. Porque Deus apareceu para ele, Deus falou com ele, Deus o escolheu. E eu e você também somos escolhidos. Se eu e você somos batizados, meus irmãos, nós somos também chamados a ser testemunhas vivas de Jesus. E eu pergunto para mim e para você, o que falta em nós, para sermos testemunhas vivas de Jesus Cristo? O que falta para nós também termos coragem e testemunhar esse Deus vivo, presente e ressuscitado hoje, na nossa geração? Eu quero questionar isso no meu coração e no seu coração. O que falta para nós sermos? Que o Espírito Santo hoje possa trazer isso em nós. O que falta para mim ser testemunha viva? Talvez falta esse encontro pessoal. Talvez falta ter oração. Talvez falta a leitura da Bíblia. Talvez falta o desejo de santidade e desejo de conhecer o céu. Que o Espírito Santo possa nos incomodar com essa palavra. Para que nós possamos também, assim como os discípulos, fazer que o nome de Jesus vá aonde nós não imaginamos. Mas por causa do nosso sim, da nossa coragem, Jesus ser conhecido e amado por tantas pessoas que hoje precisam. Que você possa hoje ser esse discípulo amado do Senhor também e fazer a diferença na sua geração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.